Se o filho come pouco, sabia que o problema pode estar na bebida que ele está ingerindo? Isso mesmo, as bebidas na maioria das vezes elas têm alta densidade energética. Isso significa que tem muitas calorias num pequeno volume. E aí a criança ela não come por lula, ela come o suficiente para satisfazer as suas necessidades. Então se a criança precisa de mais ou menos mil calorias por dia, ela vai ingerir o suficiente para atingir essa meta, seja por meio da comida sólida, seja por meio da bebida. E como a bebida na maioria das vezes oferece muitas calorias, a gente tem uma falsa sensação de que essa criança não está comendo. De fato ela não come, mas ela recebe a quantidade energética que ela precisa. E o pior, ela recebe calorias com muito açúcar e sem nutrientes. Então fica de olho aí na quantidade de bebida que você está oferecendo para o seu filho, porque pode ser isso que está tirando o apetite dele.